NÓS TEMOS OU... BARREIRA E bem-vindos a mais um Cartuchito Onde o céu é totalmente preto e vaza um gradiente pro azul E o cenário tá aceso, parece que... Ó o gradiente da azul lá Parece que mudaram o fundo de tela, mas esqueceram de mudar É, então, tá de noite mas o cenário tá aceso É, a iluminação tá mó... Fudido 3D bizarro Fudido Em outra palavra Fudido O que tem que fazer agora? É... Aparentemente era isso, né? Chegar em casa e chutar a porta Quero meu ovo frito O Deus tá meio cansado assim, dele tipo Ah meu, quer saber? Eu vou é... Foda-se Ele vai criar um novo avião a noite toda Enquanto o Sonic tá se matando em algum canto do mundo Aqui ele vai! Ele vai virar a noite fazendo isso Ah, é só plantar esmeralda no avião que ela... É... É uma... É um avião motorizado... É movido a esmeralda Beleza! Esmeralda! He... Ele sai lá por baixo Ah, é a Bate-caverna do Deus... A raposa caverna Wow! O cenário futurista, meu! O Star Fox lá. Isso é total Star Fox. Estou bem. Você está ok lá, Fox? Sine aqui. Eu estou bem! Ele é o Fox. Ele é o Fox. Um raposa. Um raposa. Um raposa. Quantos foxes existem no mundo? Não sei. Talvez, peraí. Quanto raposa existem no mundo? Um raposa existe no mundo? Wilson, eu não posso fazer essa conta, Wilson. Pode ser em Google. Google é. Mas é o raposo que eu digo no mundo, sei lá, o Tails, o Fox, o Fantástico e o Raposo. O Fantástico e o Raposo. E o Naruto? O Naruto, o Makubi. É isso? Minas quatro? Tá, meu. Tem infinitas, tem infinitas raposas, porque raposa é muito popular, cara. É o novo Star Fox. Fox, Tails, o Fantástico e o Raposo. Existe várias Fox, meu. Deve ter. Por aí, por ali, por cá. É que Fox é um animal bonito, mano. Acho que é uma policial do Sly Cooper que era uma raposa. Ou era uma outra Cooper, não sei. Entendo. Mas não importa. Raposas são legais, assim como coelhos. Coelhos existem infinitos. Pena que raposa come coelhos. De fato. Sabe o que come coelho também? Tudo. Coruja, aparentemente. Sério? E eu fiz o casal. Puta merda, ela fisgou ele, coitado. Vai comer o pescocinho do coelho. Você vai jogar de novo e só faz palha. Eu vou, né? Se eu não gosto dela. Não gosto. Não dá passar. Aperta start e dá skip. É. De onde você viu isso? Ahn... Isso deve existir em algum jogo. O jogo é tão casual que... Hein? O jogo é tão casual que ele fala assim... Ah, se você não quiser jogar essa fase, tudo bem, cara. É. A gente perdoa. É tipo aquele negócio do Mario World... Mario 3D World e no Donkey Kong moderno. Retorno, saca? O que acontece? Que eles... Quando você morre muito, você pode dar skip. Ah, mas não é bem um skip. Eles dão um item em apelão pacas, né? Um item em apelão. Cara, isso é tão estranho. Ah, mas tem gente que precisa. Tá, mas isso é tão estranho. Por quê? Porque... Não, na verdade isso não é estranho porque, meu, quem gosta de jogar não vai usar esse item, sabe? É. Então, acho que faz sentido existir. É mais pra criancinha. Porque, tipo, eu já fiquei preso em jogo, assim, quando eu era bem menor. Aham. Tipo, eu odiava jogar aquele jogo por causa disso, sabe? Sim. Então, eu acho que eles fazem isso pra não traumatizar a molecada. Porque, por exemplo, no caso do Mario. Tá. Vamos supor que você é uma criança de 3 anos de idade e nunca jogou Mario na sua vida. Você jogou Mario Land... Mario... Ai... Mario 3D World pela primeira vez. Meu Deus! Aham. Aí, tipo... Nossa, isso foi muito difícil. Aí, tipo, você joga pela primeira vez. E você morre muito numa fase X. Tá. E não tem esse lance de pular. Tipo, você é obrigado a ficar preso ali. Você vai ficar traumatizado com o jogo e quando eu lançar o próximo Mario você vai falar, não vou pegar isso, eu sei que é difícil. É, por um lado eu concordo totalmente, meu. Entendeu? Mas tem outro lado da diversão que é... A tentativa, né? A tentativa, a frustração e a vitória, a glória. É, só que acho que hoje em dia... Não sei. Não, mas eu acho que tem que ser mais friendly, cara, honestamente. Tipo... Porque, meu, convenhamos, meu. Quantos jogos de mega, esses jogos mais antigos que não tinham muito controle de dificuldade. Você só pega, joga e fica, meu, isso é impossível. E nunca mais põe na mão. E nunca mais põe na mão. Aí você não compra sequência, sabe? É, exatamente. Então, tipo... Ghost in Goblins 2, por exemplo. Não vou comprar isso, isso aqui é difícil. É tipo, é, você fica... Ah, puta que pariu. Porém! Isso quebra totalmente no Dark Souls. Por quê? Porque todo mundo compra Dark Souls, Bloodborne, etc. Porque é difícil. Porque todo mundo quer sofrer, meu. Sofrimento é uma parte legal. Ainda mais... A diferença que não é pra criança, é pra... É pra... É. Mas também tem aquela coisa de... Que a indústria atualmente tá tão fácil os jogos, que quando sai um jogo difícil, todo mundo quer jogar, sabe? É. Sabe? Então, tipo... Inclusive nos jogos indie tem muito isso. Ah, eu vou morrer de novo. Super Meat Boy saiu e foi um sucesso! Sucesso de não ir pra SEGA. Então o cara falou, é um sucesso. É, então. Super Meat Boy foi um sucesso porque era um jogo difícil, um jogo challenging. Ah, fuck, vou morrer no mesmo lugar que a última vez que eu joguei essa frase. E as pessoas gostam de um challenge. Um challenge? É. Here comes a new challenger! Então, é isso que a galera gosta. A galera gosta... Os jogos são um sucesso quando elas... Quando eles se identificam com o público. Então isso é basicamente isso. Então tipo, não preciso nem falar isso, é uma... Uma frase meio clichê. Uma frase clichê. É tipo, ah, o jogo é um sucesso quando é bom. Então tipo, sabe? Por que é bom essa coisa? O filme vende bastante quando é bom. É. Mas por que é bom essa coisa? Porque ele... O que fez ele ser bom? O que fez ele ser bom é... Ele tem explosões. Nossa, você matou já, meu. Muito rápido. Tem explosões e tem a jornada do herói. Então é um filme bom. É o que a Hollywood pensa. Não, e tem Megan Fox. Jornada do herói, caralho. Tem Megan Fox, já era. Jornada do herói. E Megan Fox. Jornada da Megan Fox! Jornada da Megan. Megan Fox. Ela é uma Fox também. Fox. Foxy. Coming in tight. Tails! We gotta... Ah, esse avião não tem pouso. Uou, essa coisa é gigante. O Sonic vira pro Tails e fala, Onde você arranjou esse broche ridículo? Tira esse negócio. Coço feio. A gente arranjou essa gravata aí. E daí ali só... Ah, eu achei numa ruína ele. Beleza. Lixo. No sonho que eu tive. Lixo. Lixo. Enfia no rabo. Os dois ainda. O que você tá fazendo? Auto-camera. Você pode sair desse negócio e sobe, né? Pera aí, tem options. Alguns. Alguns. How to play? Com licença. Não, vai ser tipo... Wow! Um desses? É o modelo do Sonic. Tipo, é o Sonic. É. É o modelo do Dreamcast. Dreamcast. Olha lá, ele é feinho. Não tem dedo nem nada. Deixa eu ver o Big. É, eles não tem dedinhos, né? É uma luvinha... É uma luvinha de... sei lá. É um cubinho. Luva de cozinha. Luva de... Pra não queimar a mão. É, luva de não queimar a mão. Wow! Ele abriu tanto a boca dele que ele lambeu o broche dele. Ele lambeu o broche dele. Põe a língua no broche. O que eu tenho que fazer aqui? Já é o... É a mesma coisa que fez com o Sonic. Já é o boss aqui? Não, tem que fazer a mesma coisa que fez com o Sonic. Tá. Mas eu não sei pra onde eu vou. Ahn... Lá embaixo. Are you sure? Provavelmente ele tava apontando pra você onde tinha que ir. Você voou por cima, saca? Sim. Será que não é lá então? Não sei. Como é? É. 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 Então... This must be Skydeck. Então deixa eu entrar. Tremendo tudo. Skydeck. Prrrrrrrr. E no próximo episódio de Cartuchito será... Ronaldo jogando de novo em Skydeck. Ah, é verdade. Você quer jogar? Eu vou. Ah, não. É corrida. Deixa eu jogar.